Olá, alunos! Estamos falando aqui diretamente da sede da TMK. Estamos aqui oferecendo para você o nosso oito cursos em um. Você que é cuidador, você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, você que é fisioterapeuta, você que é da área de saúde e você não está seguro para poder ver certos pacientes de alta e média complexidade, venha aprender com a TMK, venha aprender com os melhores, pois nós temos todo o nosso material didático à sua disposição. As nossas aulas são 100% práticas. Você vai poder manipular esse material, ver e entender como que esse material é propado no paciente, como que esse dispositivo é feito com esse paciente. Então venha para a TMK para você aprender a manipular e ser um profissional diferenciado na área de saúde. Você vai aprender aqui na TMK a ver a GTT, que é a gastrostomia, ou seja, você vai aprender a manipular, você vai aprender a entender, você vai entender como se alimenta esse paciente que tem uma GTT, paciente também com sonda naso enteral, o tempo que ela pode ficar, o que eu faço com esse paciente, como que eu vou alimentar esse paciente com sonda naso enteral. Você também vai ver outras coisas, como por exemplo, paciente com traqueostomia, você vai entender o que é uma TQT, que é uma traqueostomia, o que é uma cânula interna, o que é uma cânula externa. Você vai aprender a limpar essa cânula interna, você vai aprender a entender como funciona esse paciente, como trabalha esse paciente, como que esse paciente respira, em que momento que eu preciso atuar com essa traqueostomia, com esse paciente. Você também vai aprender a manipular paciente com bolsa de colostomia. Em que tempo que eu troco essa bolsa, em que tempo que eu esvazio essa bolsa, quanto tempo que esse paciente pode ficar com essa bolsa, o porquê que ele usa essa bolsa, ou seja, você vai aprender a manipular todos esses dispositivos. Também vamos falar de curativo e ferida. Curativo e ferida, nós vamos falar dos materiais que estão mais atuais no mercado. Nós vamos falar para você os produtos, e vamos mostrar para você os produtos que estão atuais no mercado de trabalho. Como, por exemplo, produtos que fazem debridamento autolítico. Você vai entender o que é isso. E você vai ver que são produtos que auxiliam e facilitam na cicatrização da minha ferida. E você também vai entender como manipular uma sonda vesical. Muitas vezes, seu paciente pode evoluir uma infecção urinária, porque muitas vezes você não sabe manipular essa sonda vesical. O paciente já está com a sonda vesical de demora, mas você não sabe manipular essa sonda. Não sabe manipular a sonda em circuito fechado. E muitas vezes, seu paciente pode evoluir uma infecção urinária, porque você não está sabendo manipular essa sonda. Então, vem aprender com os melhores. Vem aprender num curso que te dá todo o material didático para você manipular e entender. E vem também aprender a mexer no concentrador de oxigênio. Hoje, as grandes empresas, as grandes home care, que paciente que usa oxigênio em casa, estão usando o concentrador de oxigênio. Nós temos um concentrador de oxigênio para você aprender a manipular, para você entender como que o meu paciente usa esse concentrador, como que eu tiro ele do concentrador e passo ele para um cilindro de oxigênio, por que esse paciente está usando um concentrador de oxigênio, por que ele está usando um cilindro de oxigênio. Você vai entender o que é litragem de oxigênio. Ou seja, você vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Temos todo o nosso material didático à sua disposição para você aprender e manipular. Você, profissional de saúde, que quer fazer a diferença no mercado de trabalho, venha aprender com os melhores. Venha para a TNK. Estamos já guardando.